A população de Passo Fundo praticamente não atendeu ao chamado para participar da audiência pública que discute o plano de saneamento urbano do município. A audiência foi ontem na Câmara de Vereadores com poucos participantes. Desde maio desse ano, através de um contrato com a Prefeitura, a UPF está realizando um diagnóstico sobre o saneamento básico em Passo Fundo. O estudo vai fazer parte do Plano Municipal de Saneamento Básico, uma exigência da legislação federal. Os gestores públicos necessitam de como planejar a cidade para daqui a 20, 30 anos na relação do seu esgoto, da sua água, da sua drenagem, dos resíduos que são gerados pela população. Então isso é muito importante, porque o Rio Passo Fundo, por exemplo, precisa ser, a gente comenta muito, que precisa ser garantido a sua vida, garantido a sua sanidade. E isso é uma forma de nós preservarmos a nossa vida, preservarmos o planejamento da cidade, equacionarmos as questões sociais importantes relativas à comunidade. É sempre importante o envolvimento da universidade com a comunidade, sobretudo nesse caso, porque nós temos todos os elementos para poder construir uma proposta de plano de saneamento básico para a cidade, uma vez que nós temos os cursos necessários, todas as graduações necessárias, nós temos o envolvimento dos alunos, nós temos uma possibilidade de dialogar, de aprender, de construir com a cidade. Durante o diagnóstico, diversos encontros vão ser realizados para que a população possa dar sugestões. Essas opiniões que estão sendo dadas agora, aqui, durante a audiência, elas serão todas, então, compiladas, e aí o pessoal que está executando o diagnóstico vai, então, a campo, nesses locais indicados, para levantar mais esses dados, para compor, então, o diagnóstico final. O plano vai definir o saneamento básico no município em quatro áreas, água, esgoto, resíduos sólidos e drenagem urbana, para os próximos 20 anos. Por isso, é importante o envolvimento da comunidade e representantes de entidades ambientais. Mas, durante a primeira audiência pública, realizada na Câmara de Vereadores, a participação foi pequena. O principal ator desse desenho é a sociedade, sem ela nós não faremos. Então, eu acho que um dos principais objetivos é justamente trazer o público, de forma geral, ampla e restrita, para essa participação, para essa construção. Então, é com a opinião deles que nós devemos nortear e estruturar o plano de saneamento.